Ah, mais uma coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu separei sobre o que tá sendo falado aí sobre essa nova, essa suposta moto da Bajaj que tá vindo por aí. E o que acontece, gente? O que acontece? Eu vi várias informações na internet falando a respeito e tudo mais. Falando a respeito da moto, tudo mais, que a moto vai vir agora, um motor de 60 cavalos, que é bicilíndrico, beleza. Gente, só que o que alguns canais não estão falando que vai acontecer é que esse projeto que saiu agora lá no Rush Lane já é um projeto que tava em andamento há muito tempo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu tô aqui, olha aqui, eu tô olhando aqui já, vem cá. Isso que vocês estão vendo aqui é o registro da Twinner. A Twinner é um pedido de registro da Bajaj de uma moto que eles estão especulando lá fora que vai ser uma bicilíndrica de até 60 cavalos na categoria de 500 cilindradas, tá? Reparem que no registro nada está sendo falado, né, de cilindrada e tudo mais. E o que acontece? Olha a data que foi emitida, a aplicação, 2020. Então essa aplicação foi feita dia 22 de maio de 2020. Então esse registro não é de agora. E só foi divulgado no Jornal Oficial da Índia, no Jornal Oficial da Índia, tipo como se fosse um WIMP aqui do Brasil, tá? Só foi divulgado lá em 10 de janeiro de 2022. Ou seja, esse registro não é de agora. Não é de agora. Então os caras veem que saem no Rush Lane, saem nessas coisas, mas falta uma pesquisa mais aprofundada, entendeu? Não é de agora isso aqui. Enfim, tá? Enfim. Não estou falando que não vai acontecer. Vai acontecer, uma ou outra vai acontecer, porque a Abajaj, ela está vindo com uma postura muito forte, principalmente na Índia. A concorrência lá está aumentando e já estão falando que em termos populacionais a Índia tende a passar a China. Então vocês têm noção da magnitude disso? Cara, olha o tamanho da China em questão geográfica e olha o tamanho da Índia em questão geográfica. Então é uma coisa bem pesada, por assim dizer. Quando a gente vê esse registro, a gente já pode ver que já é uma movimentação antiga da Abajaj. Não é uma movimentação de agora, deu? Não é uma movimentação de agora, pula. E lembrando que a Abajaj, ela tem o seu line-up abaixo da cilindrada, né? Abaixo da cilindrada em praticamente todos os mercados do planeta, vai até 400 cilindradas. É só a revista Duas Rodas que fala que já é média cilindrada, né? Se a B300 é média cilindrada, não sei aonde, mas tudo bem. Em outros caras, né? Afinal de contas, estão há mais de 40 tralalá de anos aí no mercado. Então nós não sabemos de nada. Nós somos os ignorantes, beleza? E a gente já pode ver que o registro tá aí valendo desde o dia 10 de janeiro de 2022. E aqui já começou a renderização desse cara, que é o Pratush Rout, se eu não me engano, né? E foi divulgado pelo site Hushlane. A gente já pode ver, gente, que pelo amor de Deus, tá? O tanque, ele é basicamente o mesmo tanque que o Saran S200 ou a nossa Dominar 200 aqui do Brasil. Lógico que tem algumas mudanças. Se viesse uma Naked, imagina uma bicilíndrica de 500 cilindradas nesse patamar que vocês estão vendo aqui. Ia ser um absurdo. Ia ser o ponto a pé inicial da Bajaj na média cilindrada. Porque a Bajaj só tem baixa cilindrada até agora. Então, é um projeto, meus amigos, que é considerável. A gente pode ver aqui na cor branca. Na cor azul, né? Esse azul aqui puxado pra um azul mais claro, enfim. Também ficou legal, né? É lógico que isso aqui é uma renderização, não é o design oficial. Mas assim, velho, se viesse nessa pegada, ia ser linda, hein? Ia ser delícia demais. Imagina você ter uma bicilíndrica de 60 cavalos na casa dos 30 mil reais, por ali. Porque vocês sabem que a mão de obra indiana é bem mais barata. A gente pode ver na cor amarela, que coisa linda também. Coisa maravilhosa. Essa ponteira aqui, é lógico que é uma renderização, não é o design final. Quando lançar, a gente não sabe se será nesse modelo. Mas quando lançar, certeza que não vem com essa ponteira aqui. Porque essa ponteira aqui é da Dominar 400. E também tem a Chumbo, né? Essa aqui, na minha opinião, vai roubar a cena. Vai roubar a cena legal. Vai roubar a cena legal porque é uma cor neutra, né? E é uma cor, velho, que chama muita atenção, principalmente com as bengalas douradas, né? Com a suspensão invertida. E tem a cor vermelha, que pra muitos aumenta 10 cavalos. Só que, por que que eu tô falando isso agora pra vocês dessa moto? Por que que eu tô falando pra vocês dessa moto agora? Por quê? Isso aqui é um projeto que já tá indo a menos já tem um tempo. Ninguém sabe ao certo quando será lançado de fato. Mas, mas, o que mais tá me chamando atenção nisso tudo... Então, por que que eu tô falando dessa moto aqui pra vocês agora? Porque é um projeto que, assim, vai acontecer uma hora ou outra, com certeza. Mas eu acredito que esse projeto, esse projeto que eu vou mostrar pra vocês agora, vai acontecer antes. Que eu já mostrei algumas vezes, já fiz vídeo falando desse projeto. Que é o da NS400. Essa moto aqui, eu acho que a probabilidade dela acontecer é muito maior do que a Twinner 500, por exemplo. Por que que eu acho isso? A gente já pode ver que o chassi, se for baseado na NS200, por exemplo, ou o Dominar 200, o chassi tá pronto. Beleza? O chassi tá pronto. O motor da Dominar 400 também tá pronto. Tá tudo ali, né? E o motor da Dominar 400, falaram, tá? Foi um inscrito que manja muito de motor. Ele falou que, basicamente, a base do motor da Dominar 400 com o da Dominar 200 são similares. Não tô falando que é igual, beleza? São similares. Então, ele falou que, com poucas alterações, dá pra colocar o motor da Dominar 400 num chassi da Dominar 200. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte. A Dominar 400, ela é uma Naked. Ela competiu na categoria Naked. Ela tá registrada. A Bajaj fala que ela é uma Sport Touring. Só que ela competiu na categoria Naked. Então, eu não sei de mais nada, beleza? Vai discutir com os profissionais, né? Segundo eles. Que falam que ela é uma Naked. Então, vamos falar que é uma Naked, então. Só que uma Naked puro sangue, que é o que já foi falado lá pelo Hakesh Sharma. Essa daqui tem mais a probabilidade de acontecer do que essa Twin E500, na minha opinião. Beleza? Na minha opinião. Porque a Twin E500 já é um registro desde 2020. Foi autorizado em 2022 ou 21. Não lembro agora. Acho que foi em 2022. E até agora, nada. Aí, essa parceria com a Bajaj e Triumph Torano, que tem toda a probabilidade de render uma Tiger 400. Você tá louco, velho. Você tá louco. Então, não tem ponto de correr. A Bajaj, ano que vem, tem uma postura boa. Tem uma postura boa. Só que essa Twin E500 aí, não tem nada confirmado. É pura especulação. Não tem discurso de CEO de marca. Não tem nada falando a respeito dessa moto. É pura especulação. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Eu acho que a Pulsar NS400 vem antes da Twin E500. Nossa, é errado. Mas é a minha opinião. Comenta aí pra nós o que você acha de tudo isso. Beleza, Padua? É nóis. É nóis. É nóis. Tchau, tchau.